O texto que lemos ontem, Hebreus capítulo 1, versos 2 e 3, inicia com uma frase, os últimos dias. O que são os últimos dias? Quando são os últimos dias? Quando a Bíblia fala em últimos dias, o que ela está querendo se dizer? O que ela está se referindo? A que tempo ela está se referindo? Na Bíblia, quando aparece a expressão últimos dias, ela pode ter dois significados. Um é o futuro em geral, o futuro, os tempos próximos ou distantes, mas o futuro. Ou ela pode ter um significado escatológico, os últimos dias da história da Terra, o tempo do fim. Quando nós olhamos lá o livro de Números, a quarta profecia de Balaão, Números capítulo 24, 14, 19, lá nós encontramos o seguinte, ele estava falando para os últimos dias. Nos últimos dias, num futuro distante de Balaão, uma estrela procederá de Jacó. Um grande personagem, um personagem altamente significativo, procederia de Jacó. De Israel subirá um cetro, um governo. Quando fala de cetro, fala de um governo, de um poder, que conquistará os inimigos. Essa era uma profecia acerca de um rei, um rei que viria no futuro. O livro de Salmos, capítulo 2, versos 2 e 3, diz que a conversão seria, nesse tempo, nos últimos tempos, haveria a conversão de muitos. Lá diz assim, subamos ao monte do Senhor, que ele nos ensinará os teus caminhos, de Jerusalém a palavra do Senhor. Essas profecias, irmãos, e outras profecias do Velho Testamento, foram cumpridas em Cristo. Um rei espiritual, uma estrela, um cetro, um poder, mas um poder espiritual. Os judeus entendiam errado, eles pensavam que seria um poder temporal, um governo temporal, um governo poderoso, mas esse era o Senhor Jesus, um rei espiritual. Colossenses, no capítulo 2, verso 15, diz que ele triunfou sobre potestades e principados. Veja, um rei triunfante. Não triunfante na guerra, mas triunfante na guerra entre o bem e o mal. O apóstolo João diz lá no capítulo 12, verso 32, é o Senhor Jesus falando, Veja, quando o Senhor Jesus foi crucificado, o Senhor Jesus atraiu a ele todos os povos, todos os povos. Dentre esses, irmãos, nós fazemos parte. O Senhor Jesus atraiu aos povos. Ele fez com que muitos pudessem se converter, fossem convertidos. O texto de Hebreus, irmãos, no capítulo 11, no verso 13, diz assim, Todos esses morreram na fé, não alcançaram as promessas, viram-nas de longe e as saudaram. Nós, porém, vimos as promessas em Cristo Jesus. Essas promessas, irmãos, os nossos antepassados, aqueles crentes do Velho Testamento, olhavam somente pela fé. Viam ou pensavam no que poderia acontecer, mas não sabiam exatamente como seria. O sistema de sacrifícios apontava para Cristo, mas a consecução da profecia, a efetivação da profecia, nós temos o privilégio de saber. Ela foi efetivada no Senhor Jesus Cristo. A ressurreição do Senhor Jesus Cristo está testificada na Bíblia, irmãos. Não é mais para crer pela fé. Claro, devemos crer pela fé na Bíblia, mas ela está documentada. Não é alguma coisa que um profeta estava falando que vai acontecer no futuro, vai acontecer nos últimos dias. Quando Paulo estava falando para os hebreus, estava falando nos últimos dias, ele estava falando daquele tempo. Aquele tempo eram os últimos dias, nesses dias, nesses dias presentes. Mas, vejam, irmãos, a ressurreição de Cristo, o que ela pode possibilitar, o que ela possibilita para os crentes? 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versos 15 e 16. Dizemos-vos isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Paulo entendia, irmãos, Paulo tinha um sentimento de urgência, de prontidão. Ele achava que o Senhor Jesus ia voltar naqueles dias. Verso 16. Pois o mesmo Senhor descerá do céu com grande brado à voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Vejam, irmãos, a ressurreição do Senhor Jesus Cristo, que havia acendido ao céu. E Paulo sabia, ele vai voltar. Ele pensava que ele ia voltar naqueles dias. mas ele vai voltar e quando ele voltar, ele vai ressuscitar aqueles que morreram. E mais ainda, vou ler também o verso 17. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados junto com eles nas nuvens para o encontro do Senhor nos ares e assim estaremos para sempre com o Senhor. Maravilha, irmãos. O apóstolo Paulo achava que o Senhor Jesus ia voltar naquele momento. Ia ressuscitar os mortos. havia muitos crentes que haviam sido mortos. Crentes que haviam sido perseguidos e mortos. Mas ele sabia que o Senhor Jesus voltaria. Uma nova criação. Uma vida espiritual. Nova criação. Uma nova vida espiritual para os crentes. Isaías 65, 17. Eis que crio novos céus e nova terra. Gálatas 6, 15. Falando sobre a circuncisão. Fala que a circuncisão não tem mais nenhum valor. Tanto importa ser circuncidado ou não circuncidado. O que importa é ser nova criatura em Cristo. Vejam, irmãos, então as promessas cumpridas em Jesus. Primeiro, a ressurreição e a ressurreição dos crentes. e segundo, uma nova criação. E mais ainda, irmãos, o estabelecimento do seu reino. O reino de Deus, o reino espiritual. Mateus 12, 28. Mas se eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegada a vós o reino de Deus. O Senhor Jesus estava falando. É chegado a vós o reino de Deus. A ressurreição de Cristo, irmãos, ela obteve a vitória sobre Satanás. Ela definiu, ela estabeleceu a vitória sobre Satanás. E ela estabeleceu o reino de Deus. O reino de Deus, o reino do Senhor Jesus, nosso Salvador. O reino dos súditos do Senhor Jesus, aqueles que o aceitam pela fé. Portanto, irmãos, a mensagem que Paulo estava dando para os últimos dias que eram naquele tempo. Serve para nós hoje, os últimos dias que estamos vivendo, os dias em que estamos vivendo. O Senhor Jesus ressuscitou. O Senhor Jesus estabeleceu o seu reino. E ele quer que nós participemos do seu reino. Amém.